E Brasil e Japão assinaram um acordo para monitoramento da Amazônia por meio do satélite ALUS. Ele vai permitir a localização de desmatamentos durante estações chuvosas, com técnicas de inteligência artificial e o combate a crimes ambientais por cinco anos. Com esse aprimoramento nós vamos conseguir imagens que vão poder filtrar as nuvens em algumas regiões e com isso ter mais precisão no comando, na fiscalização e nas operações que acontecem no território.